Oi gente, tudo bem com vocês? Meu vídeo de hoje é uma receita bem fácil pra quem não sabe cozinhar assim como eu, mas daí chega uma data comemorativa, um aniversário, você quer levar alguma coisa lá pra comer junto com a sua família e você não sabe. Você vem aqui e procura o meu vídeo? É, exatamente! Eu vou fazer uma sobremesa na taça. O que é isso? Não sei. Não sei se é uma torta, não sei se é um pavê, não sei. Eu achei uns dois anos atrás no YouTube, mais ou menos. E eu sempre faço pra Natal, Ano Novo, essas coisas. É uma sobremesa bem facinho, rápida e fica super gostosa. Verdade! Então eu vou passar pra vocês os ingredientes, então vamos comigo! Vamos precisar de morango, suspiro. Eu peguei só esse daqui, ó, porque é o que eu vou ocupar, porque vai ser na taça. Maisena, daí ali eu não posso mostrar marcas, né? Leite de leite condensado, chantilly, bolacha de champanhe. Se você não tiver, pode ser bolacha maria normal mesmo. E uma gema de ovo. Ok, vamos lá que é super fácil de taça, né? Se você vai fazer na taça, você precisa de taça. Se você vai fazer na taça, você põe na taça, se não, se você vai fazer numa tigela grande, numa travessa, sei lá o que, você tem que fazer uma medida maior. Só que conforme você vai cortando os moranguinhos, você vai saber já se vai dar ou se vai faltar. Geralmente, quando eu faço um pote grande, eu ocupo um pacote cheio de bolacha e uma bandejinha de morango. Mas, como é só pra três pessoas, vai dar certo. Vou começar ponhando meia caixinha de leite condensado nesse copo. O mesmo tanto de leite vai ser a medida de leite condensado. Então, vai ser meia caixinha de leite condensado, meia e meio copo de leite normal. Aqui ó, ponha meia medida de leite condensado nesse copinho de whisky, que é o meu copo. E agora vai ser meia, meio copo de leite normal. E ponha tudo numa panela, numa leiteira, qualquer coisa que você tiver aí, tá bom? Estamos agora com a outra meio copo de leite. E vamos pôr aqui nessa leiteirinha. E agora, vamos utilizar a maisena. Aqui ponhamos uma colher de maisena. Um pouquinho de leite. E você vai misturar. Misturar um pouquinho isso aqui. Até assumir toda a maisena aqui. Não vai ficar nenhuma bolinha. Depois vamos bater a nossa gema. Beleza? Já volto pra você. Aqui no ovo, gente, foi posto duas colherzinhas, três de leite. Pra não ficar grosso, sempre dá essa misturinha aqui. Aqui na maisena também, como eu já mostrei. Só vamos misturar agora. E deixar no fogo, no fogo alto. Misturar e deixar uns três, quatro minutos até ferver. E daí nosso, sei lá o que que é isso, molho, calda, não sei. Vai ficar pronto. Então eu vou dar uma misturadinha e logo trago pra vocês, pro vídeo não ficar tão longo, tá bom? Depois que ferve, uns segundos. Gente, lembrando que tem que ficar mexendo. Tem que ficar mexendo isso aqui pra não grudar. E depois que ferve, deixar uns quatro, cinco minutinhos. Não é três, viu? Eu me enganei. E acho que a parte mais difícil vai ser essa aqui mesmo. O resto é facinho, facinho. Porque é só montar. Tá bom? Então, agora que ele tá assim, bem pastoso, tá pronto. Vamos desligando, tá? Deixa esfriar um pouquinho pra montagem da taça, pra não quebrar tua taça, não ficar muito quente. Senão ele vai ficar quente e vai pra geladeira e vai trincar. Agora vamos dar uma batidinha. Vamos dar uma batidinha no chantilly até ele ficar pronto pra consumo, né? Porque assim não dá. Depois de bater o chantilly, eu ponho a caixinha inteira. Porque eu vou pôr bastante chantilly na taça. Bati e ele ficou assim, ó. Né? Normal, chantilly normal. Olha, gente, se eu sei fazer essa receita, vocês sabem também, porque é bem, bem facinha mesmo. A outra parte, gente, quebrar o suspiro, assim. Quanto mais quebradinho, melhor. Eu peguei só três. E eu acho que vai ser até muito. Quebrando, quebrando. Não precisa partir bem, tem que ficar uns pedacinhos assim, ó. Não tão grande que nem esse, né? Os pedacinhos, tá bom? Deixa esfriar um pouco o teu creme lá. Depois que esfriar, pega as taças, o chantilly, o morango, tudo. E vamos montar essa sobremesa deliciosa. Gente, eu tô aqui esperando esfriar. O ponto certo é esse aqui, ó. Não pode ficar muito molengo e nem muito grosso. Gente, na montagem eu vou usar essas taças aqui, que são de água. Que eu acho que o tamanho dela vai ser bem bom. E eu só tenho de água de champanhe. Então de champanhe vai ficar muito pequena, né? Vamos combinar. Pra montar, eu vou precisar de leite. Pôr a bolacha, né? Põe a bolacha ali. Que daí ela vai ficar mais molhadinha. Que não vai ficar tão seca, sabe? Depois que ficar pronto, que você põe na geladeira, o morango vai soltar bastante a aguinha, assim, bem molhadinha. Eu vou usar essa cobertura aqui, que é de sorvete, torta, essas coisas assim, só pra ficar mais bonitinho na taça. Gente, se você não tiver, não tem problema. É só pra ficar mais bonitinho um pouco. É só pra ficar mais bonitinho. Só pra ficar mais bonitinho. Opa? Opa? A bolacha, a gente só vai molhar um pouquinho a bolacha ali. A bolacha, a gente só vai molhar um pouquinho a bolacha. A bolacha, a gente só vai molhar um pouquinho a bolacha ali. A bolacha, a gente só vai molhar. Agora eu vou ponhar mais um pouquinho de cobertura em cima pra ficar bem bonitinho. Gente, essa torta vai ficar igual a da padaria que você come. Aqui eu cortei o moranguinho e vamos fazer um negocinho bonitinho. Aqui eu errei o corte. Você vai pegar um guardanapinho e vai limpar a tacinha que você vai servir a sobremesa, né? Porque ninguém merece pegar a taça toda repocada. Só deixa um pouquinho na geladeira que você tem que servir ela gelada, tá? E pronto, é só se deliciar com a nossa sobremesa na taça, tá bom? Então, gente, a taça ficou assim, super gostosa, aparentemente muito boa e pra você comer melhor ainda. E eu espero que vocês gostem, que vocês tentam fazer porque é bem fácil. E um feliz 2017 pra você que tá assistindo e que teu ano seja repleto de coisas boas. Quem gostou, deixa aquele like, né, pra ajudar. Nos comentários aqui embaixo também. Um beijo, até o próximo vídeo e feliz 2017!